Esse vídeo é um oferecimento do NFL Game Pass, a melhor forma de acompanhar a NFL. Chargers e Raiders protagonizaram o último jogo da temporada regular de 2021 e foi um verdadeiro jogaço. Nessa terceira para 10, Derek Carr acertou o passe para Foster Moreau, que conseguiu muita jarda depois da recepção. Foram 44 nessa jogada, ele ainda sofreu o fumble, quase resultou no touchback, mas a bola saiu logo antes do pylon e os Raiders ficaram com a bola na linha de uma jarda. Correção, eles ficaram com a bola onde o fumble foi sofrido na linha de 7 jardas. Nessa jogada, o Derek Carr tentou fazer o passe, não conseguiu, mas teve falta. Holden defensivo. Na terceira para gol, Derek Carr escapa do pocket para a direita, tenta fazer o passe para Zen Jones, que é quase interceptado. Então, Daniel Carlson bota os Raiders no placar, 3x0 no chute de 24 jardas. Nessa quarta para 12, os Raiders tiveram que chutar o punch, que ia ser retornado. O jogador dos Chargers acaba conseguindo ficar com a bola, mas ele sofre o fumble no tackle feito pelos Raiders, recuperado pelos Raiders. Que ficam numa posição de campo perfeita. Quarta descida para 2 jardas, os Raiders arriscam e conseguem, por muito pouco, a primeira descida convertida pelo Zen Jones na recepção. Nessa segunda para 9, Derek Carr faz o passe para Hunter Renfro para o touchdown 10x0 Raiders na partida. Reparem na rota corrida por Hunter Renfro deixando o defensor totalmente vendido. Terceira para 5 para os Chargers, Justin Herbert escapa do sec, tenta fazer o passe, a bola bate na mão do recebidor e acaba caindo no colo de Austin Eckler, que consegue fazer a recepção para 14 jardas. Nessa terceira para 17, Herbert procura o passe para Mike Williams em profundidade, o passe é incompleto, mas teve falta defensiva, resultando na primeira descida automática para os Chargers. Agora numa segunda para 9, ótimo passe de Justin Herbert para Jared Cook na esquerda, que consegue 19 jardas. Nessa terceira para 2, Justin Herbert tenta fazer o passe no meio, mas acaba sendo incompleto, vai ser quarta descida. E na quarta descida, Herbert completa o passe para a Guyton, 5 jardas na jogada e a primeira descida. Agora na primeira para 10, corrida de Austin Eckler, 14 jardas para dentro da endzone, touchdown dos Chargers que entram no placar 10x7. Segunda para 9 para os Chargers, Justin Herbert faz o rollout para a direita, escapa mais uma vez do sec e completa o passe para a Keenan Allen, 10 jardas na jogada. Nessa terceira para 2, passe completo de novo para a Guyton, que consegue 6 jardas e a primeira descida. Agora na primeira para 10, ótima corrida pela esquerda de Austin Eckler, seguindo os bloqueios e ganhando 14 jardas. Nessa segunda para 10, Justin Herbert tem bastante tempo para fazer o passe e encontra Jared Cook, que ganha 13 jardas na jogada. Primeira descida e boa corrida pelo meio de Justin Jackson, ganhando 11 jardas. Nessa segunda descida, Austin Eckler demonstra super paciência para conseguir esperar os bloqueios desenvolverem para ganhar a primeira descida. E aí numa segunda para 11, Scream para Austin Eckler, que também segue os bloqueios mais uma vez e entra na endzone de novo para deixar os Chargers na frente no placar, 14x10. Segunda para 5 para os Raiders e passe de Derek Carr para Darren Waller, que consegue 18 jardas. Agora numa terceira para 23, Jalen Rashard fica com a bola na corrida e consegue a primeira descida. A linha amarela que vocês estão vendo aí estava errada na hora da transmissão. Foi sim, first down. Incrível essa jogada dos Raiders. Nessa segunda para 10, Derek Carr tenta fazer o passe em profundidade para a Zane Jones. O passe acaba sendo incompleto, mas teve pass interference defensiva de 41 jardas. Na linha de uma jarda, a bola para Josh Jacobs, que consegue entrar na endzone e botar os Raiders de volta na frente, 17x14 no intervalo. Os Chargers tentaram no segundo tempo já uma quarta para 1 do próprio campo defensivo da própria linha de 18 jardas e acabaram não conseguindo a primeira descida. Nessa primeira para 10, Trick Play, que acabou nas mãos do Darren Waller, conseguindo 4 jardas. Na terceira para 6, Derek Carr buscou Darren Waller dentro da endzone, mas o passe foi incompleto, então os Raiders não conseguiram aproveitar a posição de campo. Tiveram que se contentar com o field goal de 31 jardas de Daniel Carlson para deixar o jogo 20x14. Terceira para 6 para os Raiders, Derek Carr consegue estender a jogada correndo para a direita, faz o passe de 30 jardas para Brian Edwards. Agora numa segunda para 7, Carr conecta mais uma vez com Foster Moreau, que consegue 6 jardas. Na terceira para 1, Marcus Mariota vem para o campo, faz o read option, fica com a bola e consegue 15 jardas na jogada. Terceira para gol, Derek Carr sofreu pressão, teve que isolar a bola para o fundo da endzone, mas teve holden defensivo, resultando na primeira descida automática dos Raiders. Terceira para gol mais uma vez e passe de Derek Carr para Hunter Renfro, touchdown, e o jogo fica 26x14. Os Raiders ainda tentaram a conversão de 2 pontos, mas não conseguiram e o jogo ficou assim mesmo. Nessa terceira para 5, Justin Herbert escapa do sec e força o passe que acaba sendo interceptado por Casey Hayward. Primeira descida dos Raiders e boa corrida pelo meio de Josh Jacobs conseguindo 11 jardas. Nessa terceira para 4, o passe rápido de Carr para Jalen Richard, que consegue 8 jardas e a primeira descida. Agora, numa terceira para 5, Carr faz o passe para Hunter Renfro, que tenta chegar na linha de first down, mas acaba correndo para trás e sendo tacliado. Então, Daniel Carlson tem que converter o field goal de 52 jardas, é isso que ele faz, e deixa o jogo 29x14 para os Raiders. Mas aqui vem Justin Herbert e os Chargers numa segunda para 5, o quarterback escapa do sec e completa o passe para Mike Williams, 9 jardas na jogada. Depois, numa primeira para 10, passe completo para Mike Williams mais uma vez, 18 jardas dessa vez. Agora, na terceira para 3, o passe vai para Jalen Guyton, que consegue a recepção, 14 jardas e mais um first down. Nessa terceira para 6, passe incompleto para Jared Cook, vai ser quarta descida. Na quarta descida, passe completo para Mike Williams, que consegue exatamente as 6 jardas que faltavam. Depois de uma revisão, eles confirmam a primeira descida. Como você pode ver, o wide receiver recebe a bola e só é tocado depois de cruzar a linha de first down. Terceira para 21 jardas para os Chargers, Justin Herbert tenta fazer o passe em profundidade para Mike Williams, que acaba sendo incompleto. E aí, numa incrível quarta para 21 jardas, Justin Herbert acerta um foguete na endzone para Joshua Palmer, touchdown dos Chargers, 29x20. E aí, na conversão de 2 pontos, Justin Herbert lê o campo inteiro e acaba fazendo o passe para a sua última opção, Austin Eckler, conversão de 2 pontos bem sucedida. E o jogo fica só um touchdown de diferença. Incrível esse drive dos Chargers. Nessa terceira para 10, Justin Herbert tenta fazer o passe na esquerda para Joshua Palmer, que acaba sendo incompleto. E aí, numa quarta para 10, passe para Kinnan Island, que consegue 11 jardas e a primeira descida, a primeira quarta descida convertida do drive. Começa a contar. Terceira para 10, passe incompleto de novo para Jalen Guyton, vai ser quarta descida mais uma vez. Nessa quarta descida, o passe foi para Jared Cook, que foi incompleto, mas teve falta defensiva, então primeira descida automática para os Chargers. Nessa terceira para 10, o passe é completo, dessa vez na esquerda, para Kinnan Island, primeira descida dos Chargers. Segunda para 10 para os Chargers mais uma vez, passe completo para Joshua Palmer, que consegue 10 jardas e a primeira descida. Outra quarta para 10 e outra conversão, agora no passe para Mike Williams, 14 jardas na jogada. Nessa segunda para 10, passe feito para Jalen Guyton, que consegue fazer a recepção confirmada depois do replay. 17 jardas e 2 segundos no relógio. De campo. E aí, na primeira para 10, passe de Justin Herbert para Mike Williams dentro da endzone, touchdown dos Chargers, com 0 segundos no relógio. Incrível o último drive do Los Angeles Chargers e de Justin Herbert, 29 a 29. Olha a janela mínima que Justin Herbert teve para fazer esse passe. Realmente incrível a jogada do quarterback dos Chargers. Já na prorrogação, segunda para 10 e corrida dos Raiders, Josh Jacobs conseguindo 28 jardas pela direita. Primeira para 10 e, de novo, corrida de Josh Jacobs agora para 18 jardas pelo meio. Nessa terceira para 3, Derek Carr vai escapar da pressão, tentar fazer o passe no fundo para Darren Waller, mas acaba indo longo demais e o passe é incompleto. Então, Daniel Carlson entra e, por muito pouco, faz o field goal de 40 jardas, que deixa os Raiders na frente do placar, 32 a 29. Nessa terceira para 9, Herbert tenta fazer o passe para Jalon Guyton, que acaba sendo incompleto, mais uma quarta descida longa para os Chargers. Na quarta para 9, Herbert lança um foguete no meio do campo para Mike Williams, que consegue fazer a recepção e ainda correr para muito mais jardas, totalizando 47 na jogada, mais uma quarta descida convertida pelos Chargers no jogo. Terceira para 6, Herbert tenta fazer o passe para Mike Williams, que por muito pouco não consegue fazer a recepção. Então, Dustin Hopkins entra no campo mais uma vez e, de 41 jardas, bota a bola lá dentro, empatando a partida 32 a 32. Na primeira descida dos Raiders, Derek Carr faz o play-action e faz o passe para Brian Edwards, que ganha 17 jardas. Nessa terceira para 8, conversão de Derek Carr para Zen Jones, 11 jardas na jogada. Agora, numa terceira para 4, com a prorrogação acabando, Josh Jacobs faz uma ótima corrida, ganha a primeira descida e deixa os Raiders em posição de field goal. E dali, Daniel Carlson bota a bola dentro do Y amarelo para levar os Raiders para os playoffs, levando com eles o Pittsburgh Steelers, que só entrava se esse jogo não fosse empate, e o Los Angeles Chargers é eliminado dessa temporada da NFL. Um jogaço no Sunday Night Football, a cereja do bolo de uma temporada maravilhosa da NFL. Eu sou o Léo Andrade, se você curtiu essa temporada, se você curtiu esse vídeo, se você curtiu esse jogo, deixe o seu like aqui, se inscreve no canal da NFL Brasil e até mais!